A grande honra estar aqui nesse evento da ABREM, para vários rostos conhecidos aqui, para falar um pouquinho sobre essa questão da valorização energética na ótica da economia circular. Eu sei que é um assunto que muitos de vocês já conhecem bem, eu vou passar um pouquinho rápido em algumas coisas. A gente pega a Lei nº 12.305, que foi falada muito ontem hoje, e tem esse fluxo aí, que é o artigo 9º da lei, seria a hierarquia de você tomar decisões. E essa hierarquia passa pelos três R's. Só que na economia circular não faz muito sentido isso. Essa hierarquização de você tomar decisões para a gestão de resíduos fica melhor nessa figura aqui. Então você tem na economia circular esse modelo, que é o modelo circular, da extração da matéria-prima, você transforma ele em uma produção, em um produto, faz a logística de transporte e armazenamento, utiliza e consome esse produto, em seguida você, esse produto, de uma forma ou de outra, vai se transformar uma parte dele em resíduo, pode ser rapidamente ou pode ser em alguns anos. Esse resíduo vai ser necessário uma logística de coleta e transporte, armazenamento, e aí vem para o ponto ali de decisão. Faz o que com ele? Trata ou manda como rejeito para aterramento. Então ali é o ponto de decisão, onde você pode fazer realmente economia circular. Você vai fazer a reutilização, a reciclagem ou o tratamento desse resíduo. E aí, quando você decide não fazer esse tratamento, ele vai virar rejeito. E essa discussão é a discussão que a gente tem no Brasil, que alguns puristas ficam falando que não pode fazer nenhum tratamento energético com resíduo, porque tem que primeiro tirar o reciclável, depois tirar o compostável, depois tirar o que for não sei o que, para só o rejeito queimar. E a pergunta é, quantos por cento a gente tem de rejeito no lixo brasileiro hoje, no resíduo sólido? 98% que é o que a gente enterra. Então, se 98% dos municípios classificam como rejeito, eu tenho que arranjar um jeito de voltar aquilo para dentro. Porque senão ele é rejeito. E os dados do ano passado é 98% do resíduo brasileiro é aterrado. A meta do planar é 50%. É uma meta um pouco ousada, eu acho, para o Brasil, mas é uma meta de 50%. Porque eu tenho que fazer essa curva virar para lá, para entrar na economia circular. Tem várias formas, vou falar um pouquinho sobre elas aqui. Então, geralmente, um sistema de gestão integrada, depois de fazer a coleta, eu não vou entrar na questão de segregação da origem, que eu tenho falado muito hoje em dia no Brasil, que um dos focos, um dos problemas que a gente tem é a origem do resíduo. É o cidadão que não separa direito. Em todo lugar que você vai no Brasil, você vai ver a coleta seletiva, ela é falha. Ou ela é pouca, quase não tem, e onde ela tem, ela falha. Não é motivo dessa apresentação aqui, ter esse fetiche da coleta seletiva nos sanitaristas brasileiros. Todo mundo quer fazer, porque é muito bom. Teoricamente, é muito bom. A gente tem que achar um jeito de fazê-la com eficiência. Não vou entrar nessa discussão aqui hoje. Mas, saindo dessa segregação que o cidadão tem que fazer, para alguma das coletas separarem esse material, você vai ter que fazer ou a recuperação, valorização secundária dos resíduos, dos materiais na reciclagem, ou vai fazer o tratamento biológico da matéria orgânica, tem várias formas de fazer isso, o tratamento térmico de rejeitos, de novo, os rejeitos em evidência, o que é rejeito. O pessoal fala que rejeito é aquilo que não pôde ir para a reciclagem e que não pôde ir para o tratamento da matéria orgânica. Se o município não tem nada disso, tudo é rejeito. Então, a gente tem que achar uma solução para tirar os materiais antes do rejeito. Eu vou entrar um pouquinho mais em detalhes sobre isso. E o aterno sanitário, para o rejeito do rejeito, seria o que sobrou. Saindo um pouquinho daquela lógica da rota tecnológica, vou falar um pouquinho dela para vocês também, isso aqui é um fluxo bem simples de como é que a gente vai encarar um plano municipal de gestão de resíduos sólidos. Eu saio aqui da segregação da parte do cidadão, onde ele tem que segregar, acondicionar e armazenar esse resíduo para coleta, colocar a disposição para coleta. Esse problema na origem é grande, os municípios não têm coragem de colocar um código de posturas que puna o cidadão que não coloque o resíduo de forma adequada para coleta. Então, a gente tem hoje em dia o cidadão colocando na maior parte do Brasil o resíduo na calçada, num saco ou numa caixa, mas sem nenhuma padronização e sem nenhum tipo de cobrança da forma correta de colocar o resíduo para fora de casa. E esse gera o problema para todo o resto do sistema. A melhor forma é segregar em três, as três frações, o reciclável seco, o orgânico e o rejeito, que seriam as três frações adequadas. Em alguns lugares, é melhor só o reciclável seco e o orgânico junto com o rejeito, mas depende de cada município. As coletas, coletas seletivas, no plural, eu posso coletar o reciclável, o orgânico separado para poder fazer uma boa biodigestão anaeróbica. Tem se demonstrado no mundo inteiro que para você ter uma boa eficiência e eficácia na biodigestão anaeróbica, é bom que o resíduo venha já separado, orgânico, resíduo de poda, resíduo de supermercados, resíduo de restaurantes, mas resíduo separado, orgânico, não resíduo misturado, para evitar problemas. E eu posso empregar empresas e cooperativas de catadores. Então, a questão de cooperativas já é um exemplo em vários locais do país. Aqui em Brasília, hoje tem 44 contratos, dos quais 20 são de coleta seletiva e 22 são de triagem. Então, desculpa, 42 contratos, 20 de coleta seletiva e 22 de triagem, incorporando os catadores. Antes não tinha esses contratos em 2017, eles começaram em 2017. A mudança que a gente teve em relação à taxa de reciclagem, o índice de reciclagem de Brasília é, assim, imperceptível. De novo, a gente tem que ter coragem de botar o dedo na ferida e ver o que está dando errado, porque está se investindo 40 milhões de reais por ano nessa coleta seletiva com os catadores e triagem e não aumentou dois pontos percentuais na coleta seletiva e muito menos na reciclagem. tem alguma coisa errada aí. E se a gente não pesquisar e descobrir o que está errado, vamos ficar todo mundo falando que é bonito fazer e sem saber o porquê que está dando errado e como é que a gente pode corrigir. Tem o transbordo, onde você pensa na logística para regionalização. Alguém já falou antes de mim, acho que da Pesco, falou da logística e regionalização. O tratamento, que eu posso já na regionalização pensar em triagem mecanizada, compostagem, biodigestão, anaeróbia, CDR, como combustível, incineração. e eu vou ter ou a destinação final para reciclagem, agricultura ou cimenteira ou a disposição final no aterro sanitário. Todos eles com regionalização. Quando a gente fala aqui de valorização energética, da economia escala, está ali no tratamento, é aquele ponto naquela roda de decisão, onde você tem que decidir se vai fazer ou não e aonde você vai fazer. Tem que fazer tudo? Não. Pode escolher um deles, começar por um deles, pelo menos. Mas o ponto decisório é ali. Isso aqui, o pessoal da Pesco falou, a gente fez em 2020 para a GIZ, para o Ministério de Desenvolvimento Regional, uma série de, está ali o link ali em cima, a apresentação depois está disponível para vocês, tem uma série de ferramentas, são dez ferramentas para o município melhorar a sua gestão de resíduos. Essa ferramenta é de rotas tecnológicas. Então já teve a apresentação antes de mim, vou aproveitar a sua apresentação, vocês já entenderam o conceito de rota tecnológica, eu não ia falar dele aqui. E aí a gente testou, eu fiz 500 simulações para ver que tipo de tecnologia seria adequada ou apropriada para cada tipo de município. separamos aqui na primeira coluna a população do município até 50 mil habitantes, de 50 a 100 mil, de 100 mil a 500 mil, de 500 a 1 milhão e acima de 1 milhão. E colocamos as tecnologias mais reconhecidas usadas no mundo inteiro. Então triagem manual, triagem mecanizada, compostagem, CDR com tratamento mecânico, CDR com tratamento mecânico biológico, biodigestão anaeróbica, incineração e aterro sanitário. O que a gente viu nessas simulações? Menos que 50 mil habitantes, não tem solução. Tem que regionalizar. A solução é... Desculpa, não tem solução que seja sustentável economicamente. Então a solução tem, ela existe, o pessoal implanta, os aterros viram todos lixões. A Funasa financiou quase 2 mil aterros sanitários no Brasil nos últimos 30 anos, mais de 90% são lixões hoje em dia, porque não tem viabilidade financeira que botaram no município pequeno. Tem uma norma da BNT para aterros sanitários, para pequenos aterros sanitários. é inviável financeiramente. Então a gente tem que tomar o cuidado de propor essas soluções que a gente está propondo há 40 anos e estão dando errado há 40 anos. Então tem que fazer a regionalização. Você pode fazer a triagem manual em qualquer tamanho de município e pode fazer a compostagem em qualquer tamanho de município. Agora, o aterro sanitário, eu vou falar o meu conceito, conheço técnicos que discordam de mim. 150 mil habitantes para dar escala. Eu tenho um amigo meu de uma empresa que diz que são 300 mil habitantes. menos 300 mil habitantes, ele não vai para a cidade montar o aterro sanitário privado. Saiu disso, você vai ter as outras tecnologias acima de 100 mil habitantes. Basicamente, eu consigo incorporar a triagem mecanizada e uma triagem mecanizada com CDR, começa a poder tirar CDR, depende do local, vou mostrar aqui para vocês. E a partir disso, eu consigo trabalhar com incineração, biogestona aeróbica. E eu tenho que ter um pouquinho mais de 500 mil habitantes. Eu falo 500 mil habitantes, na verdade, 500 toneladas. Então, só se eu fosse botar todo o resíduo, os 98% que são aterrados no incinerador. Então, se eu quero trabalhar, vou ter que ter 500 toneladas, 600 toneladas, depende do técnico também, vocês tiveram várias palestras aqui, que vão dar esse piso inferior de tonelagem para poder montar um incinerador. Aqui, a primeira solução que é o aterro sanitário. Essa é uma foto do aterro sanitário de Brasília. O tamanho, são 70 hectares de área. Ali do lado, atrás, vocês têm a estação de tratamento de esgotos Melchior, é a maior estação de tratamento de esgotos da América Latina, que tem lodos ativados, que gera biogás, que está hoje em dia indo para a atmosfera, não tem nenhum uso desse biogás. O biogás do aterro também hoje em dia é queimado em fler, não tem uso nenhum desse biogás. Do ponto de vista de valorização energética, na capital do país, um aterro que não tem cinco anos, do lado de uma estação de tratamento de esgotos que tem menos que 20 anos, os dois gerando biogás e o biogás está aí, gás de efeito estufa e metano liberado na atmosfera. É o tanto de lagoa de chorume. Aqui é uma outra foto do aterro, desse mesmo aterro. E aí, de novo, pensando em economia circular, são duas possibilidades que eu estou trazendo para vocês aqui para um aterro sanitário. Eu posso, no tratamento do chorume, usar uma tecnologia do tipo membrana, osmose reversa, tirar aquela parte mais adensada e ficar com uma água de reuso, economia circular. E eu posso pegar o biogás e transformar esse biogás ou em eletricidade, vários aterros no Brasil estão fazendo isso, ou fazer a biometanização e usar esse biogás em alguma frota de caminhões. Tem alguns aterros também no Brasil fazendo isso. Então, tem as duas possibilidades de você entrar no aterro sanitário com valorização energética. E nos lixões? O famoso landfill mining. Não tem nenhum na América Latina. Fazer a mineração de um aterro. A gente fez um estudo, eu estou com esse livro aqui, depois eu vou mostrar algumas coisas dele para vocês. Foi um estudo que a universidade fez. O nome é complicado, é coisa de professor. Hibridização de fontes de geração de energia elétrica em áreas degradadas por resíduos sólidos urbanos. Estudo de casos do aterro controlado do Jockey Club e lixão da estrutural em Brasília. Até deixei um com o Yuri para sortear para vocês, depois tem ele online, é só vocês baixarem o download, mas vou deixar um para vocês aqui. A gente estudou como fazer a mineração, entre várias soluções, fazer a mineração do lixão de Brasília, que tem umas 40 milhões de toneladas de resíduos aterradas lá. O que ficou comprovado? Tem como fazer. A opção lá foi gaseificação com piroles, não foi incineração, mas era fotovoltaica, vou mostrar para vocês, o gás, retirada do gás. E eu vou falar uma coisa que talvez alguns de vocês também discordem, eu não estou aqui para concordar com todo mundo, nem vocês comigo, é que não vale a pena do ponto de vista econômico e financeiro a mineração. Apesar de ser 2 milhões de metros quadrados a menos de 6 quilômetros daqui onde nós estamos, 2 milhões de metros quadrados que podem ser recuperados com a mineração e utilizados para qualquer fim, apesar disso, financeiramente ele não fica em pé, alguém tem que botar dinheiro. Aí vem uma decisão política, querem ou não querem fazer isso. Querem quem? A população de Brasília, se a população de Brasília e o Distrito Federal quer investir dinheiro que é algo em torno de um bilhão de reais para transformar aquela área em uma área que pode ter um novo uso, é uma decisão que cabe, sabendo que esse dinheiro não vai ter retorno. Você está investindo para limpar uma área que a gente sujou, a minha geração, sujou durante 50 anos. Esse passivo ambiental pode ser retirado de lá. Saindo do aterro sanitário, você tem a triagem manual para a triagem mecanizada, tem alguns benefícios. A gente tem alguns exemplos no Brasil de triagem mecanizada, eu vou mostrar para vocês o do Eco Parque lá de Pernambuco, em Garaçu. Eles estão com os números razoáveis, mas, de novo, não são números bons. Então, eles montaram uma instalação privada para retirar plástico, principalmente CDR. São os conceitos que eles têm lá para você sair das cooperativas de catadores. E aqui em Brasília, a gente tomou uma decisão diferente. Por exemplo, o exemplo do Eco Parque de Garaçu, 500 toneladas por dia, mais ou menos, geram 50 postos de trabalho para fazer triagem mecanizada. Em Brasília, 50 toneladas por dia de coleta seletiva geram 500 postos de trabalho. É exatamente o inverso. Decisão política. Qual que é a eficiência dos dois? Vou ser sincero para vocês. Muito próxima. A eficiência dos catadores é em torno de... Consegue tirar, hoje em dia, da coleta seletiva de Brasília em torno de 6% do resíduo do DF. É retirado do aterramento pela coleta seletiva e pela triagem dos catadores. E Garaçu, o Eco Parque, por onde passam 700 toneladas por dia, também tira 6%. Comparando aqui embaixo, eu não sabia que ia ser uma tela desse tamanho. Se eu não tinha deixado a minha imagem aqui, para não atrapalhar vocês a verem, mas não sei se dá para ver ali embaixo. Tem 95 UTMs na Espanha em 2017 e duas UTMs no Brasil em 2022. E a população da Espanha do Brasil não precisa comentar com vocês. Então, a gente está muito distante de chegar em uma realidade que eu possa comparar e mostrar números para vocês. Aqui, a decisão de Brasília que eu farei das 50 toneladas gerando 500 postos de trabalho. Ano passado, 36 mil toneladas foram encaminhadas para a reciclagem, para a indústria da reciclagem. Foram comercializadas para serem recicladas, efetivamente. 5% do total coletado, total que a gente tem no DF. Só que esses 42 contratos entre coleta seletiva e triagem, eles custaram R$ 1,6 milhão por mês. É o mesmo custo da operação da unidade de reciclagem de entulho, que recicla 1.500 toneladas por dia de entulho aqui em Brasília. E enterra quase 4 mil toneladas. É o mesmo custo aproximado, ordem de grandeza, da unidade de compostagem do Pessu, que recebe 600 toneladas por dia e composta 200. É o mesmo custo da metade do aterro sanitário. Quer dizer, metade do custo do aterro sanitário. De novo, alguém tem que sentar e fazer essa conta e ver de que forma vale a pena. Não estou dizendo que não vale a pena. Nós temos até hoje postos de gasolina com as pessoas na bomba colocando gasolina porque não pode automatizar esses postos de gasolina. Mas tem que ter uma forma mais inteligente do que só tampar os olhos e não fazer essas contas. Então a gente pode fazer triagem de resíduos da coleta convencional? Uma triagem mecanizada pode. Igarassu mostrou que pode. Para de verticalizar, essas cooperativas podem fazer um produto. Eu tive semana retrasada na Wise, lá em São Paulo. A Braskem comprou a Wise, uma das maiores recicladores de plástico do país e levei uma cooperativa de catadores daqui, a Aline, vocês devem conhecer a que passou a faixa lá para o Lula. E a Aline quer estar com equipamentos para agora lavar o plástico PP, para lavar o PE, para triturar e levar para lá já pronto. A Wise falou, eu não compro. Porque vai chegar aqui, eu não sei a sua qualidade, eu não posso garantir, eu vou ter que lavar de novo, vou ter que triturar de novo, vou ter que fazer de novo o plástico. Então ninguém avisou para a cooperativa que ela estava fazendo uma coisa que talvez não tenha mercado. então alguém tem que analisar. Vai ter mercado? Não adianta o BNDES dar o dinheiro, a FINEP financiar, a Caixa Econômica dar dinheiro. Os equipamentos às vezes não têm uso ou o uso vai ser mais caro do que o retorno que ele vai trazer para a cooperativa. E mecanizar a triagem da coleta convencional eu acho que é o mais interessante que a gente já mostrou aqui. Aqui é a usina que eu falei da Stadler, isso aqui é lá de Garaçu. Então hoje, vou sair aqui um pouquinho, 720 toneladas dia de resíduo sólido urbano misturado, não tem coleta seletiva não, 180 toneladas viram CDR hoje, 40 toneladas recicláveis, faz a conta, quantos por cento são? 6%. É o mesmo que os catadores tiram no Brasil manualmente. Qual que é a diferença? Custo e investimento. 500 toneladas dia de rejeito. Eles estão prevendo botar um eixo energilado de gás e erificação para 200 toneladas dia. Mas é uma previsão, então não sei até que ponto a iniciativa privada é 100% privada, o lado de decisão é deles. Aqui é a usina de compostagem do PSU, aqui em Brasília, a maior usina de compostagem da América Latina, ela tem 40 anos que ela funciona, e os números que a gente tem, então basicamente hoje em dia você consegue tirar quase, são 200 mil toneladas, 250 mil toneladas que passam por ano lá nas duas usinas, e que são enqueimadas para virar composto, aproximadamente 25%. Então a gente tem uma geração de composto de, ao final do ano, 40 mil toneladas de composto, que é doado para a agricultura familiar e serve como corretor de solos. Ele não pode ser considerado um adubo, por questões do Ministério da Agricultura, então não é uma solução fácil. Mas está funcionando em Brasília há 40 anos, para mim é um exemplo, tem uma triagem mecanizada muito simples antes, são só duas peneiras trômio, esteira com catador, é assim que você separa, mas tem uma boa eficiência e você tem três pátios de um hectare para fazer essa compostagem toda em Brasília. O CDR, a ideia é se vai funcionar o CDR no Brasil, estão aí os pontos onde cabe o CDR no Brasil, é onde tem cimenteira. Se não tiver cimenteira, você implantar o CDR no Brasil, você vai criar uma solução para o seu CDR, vai botar ele aonde, se não for na cimenteira. Tem outros clientes? Tem. Pesquisa. Porque se não você propor o CDR em um lugar que não funciona, aqui em Brasília a gente propôs, o CDR tem sete anos, tem duas cimenteiras em Sobradinho, a menos de 15 quilômetros daqui. E eles queimam, não chega a 100 toneladas mês. Então, com licença ambiental, as duas juntas para utilizarem 1.200 toneladas dia, não chega a 100 toneladas mês. Não é falta de resíduo, não é falta de interesse, tem alguma coisa atravancando esse sistema de ir para frente. Então, que você tenha o potencial, os benefícios ali, de você usar o CDR, se reduz demais o uso de coca e de petróleo, se reduz as emissões de CO2, tem um benefício duplo aí. E aqui em Brasília, se a gente trabalhar com as quatro cimenteiras aqui próximas, são duas próximas, tem aqui no estado de Goiás onde é que eu poderia levar. Então, tem onde levar, tem até algumas que eu botei de ferro-níquel. Tem como se eu botasse na indústria de ferro-níquel que tem um forno parecido com a cimenteira. Mas, de novo, aí tem que ser uma política pública. Alguém tem que ir atrás de viabilizar isso para acontecer. Se for esperar a iniciativa privada sair disso, a gente vai esperar um pouquinho mais. Aqui os benefícios de você, em vermelho, a emissão de gás de efeito estufa você mantendo um lixão. Em amarelo, ele cai com a coleta de gases no lixão. Em azul, aquele verde com azul, eu mantenho a quantidade de compostagem e de reciclagem que tem hoje em dia em Brasília. E em verde, a gente aumenta as metas de compostagem e reciclagem em Brasília. Então, você reduz muito a emissão de gás de efeito estufa. Você pode entrar no crédito do carbono com isso. E eu queria fechar, falar para vocês, a questão de fechar o lixão que é objeto desse estudo. Quem tiver interesse, depois dá uma olhadinha. Eu tenho mais... Estou acabando o tempo. Então, aqui, uma figura do aterro sanitário do lixão do Instituto Federal, que é o lixão da estrutural, e foi feita dessas seis alternativas para o lixão. Pensando em trabalhar com uma central solar, um gás do aterro, mineração, processamento de chorume, grupos geradores e termoelétrica. Eu falo processamento de chorumes porque o lixão de Brasília tem um portal interdimensional, ele está lá atrás, em outra dimensão. O aterro sanitário, se vazar um litro de chorume, é crime ambiental, vai todo mundo preso. O lixão, 300 metros cúbicos por dia de chorume, está lá todo dia, 300 metros cúbicos, para ver se infiltra. Então, a gente tem que tomar atenção porque esse portal interdimensional tem que ser rompido para a gente poder finalmente acabar com esse. A gente está com três propostas de concessões aqui no Instituto Federal. Dessas três propostas, nenhuma incorpora a recuperação ambiental do lixão. Ele vai continuar. A próxima geração vai deixar para outra geração, quem sabe, resolver. A nossa não quer resolver. Então, a gente fez essa análise, é uma equipe grande trabalhando de professores lá da universidade, de pesquisadores. Fizemos coleta no lixão, várias coletas, vários perfis. Vou ser bem rápido para vocês. Então, a ideia é o metano, gerando energia elétrica direto, a energia solar, com a fotovoltaica e a hidrotérmica, o resíduo para a gaseificação, a gente pensou um pouco para a extração, mas no final ficou só a gaseificação pelo pirólise, fazer a mineração e tratar o chorume. Então, a gente tem aqui um pouquinho de qual seria essa geração de energia, despacho em rede de 146 gigawatts por ano, calor livre para o processo de 43 gigawatts também por ano. O prazo para começar a aproveitar o gás é 2024. Depois de 2025, não tem mais viabilidade econômica. O biogás que está lá no lixão. Hoje em dia, só se coloca resíduo da construção civil lá. Aqui um pouquinho para mostrar, a gente fez as análises de CAPEX e OPEX também, 80 milhões de dólares de CAPEX e 4 milhões de OPEX de dólares por ano, dá para ver onde é que a gente conseguiria trabalhar e ficou mostrado que a mineração não dá um retorno financeiro, então não dá para esperar que o privado invista isso porque ele não vai ter retorno. No biogás teria retorno, na fotovoltaica tem retorno, mas na mineração não tem retorno, na gaseificação também não. Então, o governo tem que decidir investir para isso acontecer. E aqui, vocês não são, quem não for de Brasília, teve uma confusão em janeiro com a entrevista que eu dei, é o que acontece se não mexer no lixão, se o lixão que está lá, a gente fechou o lixão em 2018, mas ele continua recebendo resíduos da construção civil. Isso foi estratégico para manter o governo, o poder público lá, são 200 hectares, do lado de uma favela que se chama Santa Luzia. Então, se o governo sai de lá que ele pretende sair no final do ano que vem, aquela não vai ser mais usada para resíduos, a pergunta é, e aí, faz o que com a área se não tiver um projeto de recuperação em andamento? A tendência é a favela para subir o morro, como aconteceu no mundo inteiro. Primeiro, tem a contaminação da área com churume, tem vários lugares a demonstrar, tem o escorregamento do maciço, está com 60 metros nos pontos mais altos, pode escorregar esse maciço, 40 milhões de toneladas de resíduos em um lixão, risco de incêndio e risco de explosão. Então, porque o biogás não está sendo, tem 130 poços lá, mas foram perfurados depois do lixão já implantado, então não tem muita eficiência. Então, a ideia é que tem que se pensar em um projeto que você trabalha com a valorização energética desde o aterro sanitário, passando por instalações de tratamento até a recuperação do lixão. Gente, vocês não têm dúvidas, eu tenho, eu passo para vocês depois, são várias que eu tenho ainda. E aí a gente pode conversar sobre essa, se alguém quiser me ajudar a responder essas perguntas, eu estou à disposição a gente tentar trabalhar junto para responder. E eu vou deixar um livro aí com o Yuri ou com alguém da organização para sortear no final do dia. Quem quiser depois, é só dar download na internet. Tá, gente? Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí E aí